A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . O que é isso? E tem que ficar lá, né? E você, Sergio? O que você está fazendo? É isso aí, Tutsi. Negócio? Sofar? Não, não. É a rede... Você vai fazer isso? Não é isso, não é isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Você está fazendo isso. Sim, você está fazendo isso aí, mas você está fazendo isso aí? Você vai fazer isso aí, você vai fazer isso aí... Sim... Você vai fazer isso aí? Ah, é que é que é isso? É que você vai falar, não é que não é que você vai falar, não é que você vai falar. Você vai falar, não é? Não é que você vai falar. Como é que você vai falar? Eu não tenho certeza de que eu vou falar. Não, não é? A CIDADE NOVA Eu tenho um marrinho. Isso é muito bom. O estilil. O doente de amarrar no fogo. Não sei se ele não é um marrinho. Isso é um velho como o Lufth, e não sei como você vai. É isso? Isso é muito bom. Isso é o clore. É o leitão de Peter Quadro. Nsemi... Il-Balu dal-Amar Amar tamoxhok Se ganitlu, abel maġennenni Put-bipilu e-xal-eslejni, ganitlu Yes Antkom invitingkom Eva Jena dr. Claude Mikallef U dan al-Gastiej Dr. Martin Saliba Delukka Deredin Dhampeş Ulb ija Addua jesu njunik, addua FL 309-275-5-303 Who', I ete Ne untam E-Le doat A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL